Brasilienses começam a receber desconto por economizar água. No Distrito Federal, essa prática sustentável gera benefícios aos usuários com a aplicação do bônus desconto. Uma maneira que a Caesb ajude premiar aquele cidadão procura, de maneira racional, fazer economia de água. A partir deste mês, a Caesb vai conceder benefício de 20% aos clientes que reduziram o consumo entre os anos de 2019 e 2020. Agora, no ano de 2021, nós vamos estar fazendo uma devolução de R$ 11,8 milhões, atingindo a 518 mil usuários que conseguiram ter essa economia. Para quem não quer ficar de fora, basta conferir no verso da fatura as orientações sobre a redução do consumo de água. Ainda há tempo para quem quer economizar no bolso para o próximo ano. Com a chegada da seca, o objetivo da Caesb é conscientizar a população do consumo racional de água. Como, por exemplo, diminuir o tempo na hora do banho, fechar bem as torneiras, optar por varrer a calçada ao invés de jogar água. Essas dicas podem ajudar a economizar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti